Vamos ao Rio Grande do Sul, vamos falar agora das enchentes no Rio Grande do Sul, muito triste pra nós mineiros acompanhar tudo isso, viu? Maury Dornelis, boa noite. Oi Álvaro, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá nos acompanhando aqui na Itatiaia, seja no YouTube. A Maury Dornelis, a gente percebe na imagem no YouTube, ela está ao vivo neste momento em frente ao gigante da Beira Rio, está no Beira Rio, que é o campo do Internacional, o CT do Internacional foi completamente alagado nesta sexta-feira. Caiu o contato com ela, daqui a pouco a gente retorna o contato. Vamos voltar ao Rio Grande do Sul, Maury Dornelis em frente ao gigante da Beira Rio. Fala comigo, Maury. Oi Álvaro, então, a gente teve um problema de uma queda, né? De internet, Porto Alegre que aqui no centro já cortou o abastecimento de energia. Passando um panorama geral, como tá aqui a capital gaúcha, né? Porto Alegre que começou a sofrer muito com os efeitos da chuva nessa sexta-feira, porque todo o volume de água enorme que a gente viu nos últimos dias, né? As imagens que chocaram o país inteiro, no Vale do Caí, no Vale do Rio Taquari, começam a desaguar aqui em Porto Alegre. O centro da cidade está completamente inundado, foi evacuado já, todo mundo saiu, todas as pessoas que podiam saíram do centro de Porto Alegre, claro, tem muitos moradores ainda, na região das ilhas, muitas coisas foram retiradas e agora, além de lajeado no Taquari e na Serra, aqui em Porto Alegre, região metropolitana, começam a sofrer bastante com esses efeitos, mas também tem notícias muito positivas, viu? No meio dessa catástrofe, que é o maior desastre da história do Rio Grande do Sul, tem uma onda de solidariedade que está movendo não só o Brasil inteiro, como quem mora aqui também, e os jogadores de futebol, que são exemplos, né? Pra sociedade, são exemplos pra muitas crianças. E o que a gente pode acompanhar hoje, por exemplo, lá estava eu no meio da tarde, fui fazer um almoço por volta das quatro horas da tarde, quando chego no estacionamento da lanchonete, estava Gabriel Mercado, zagueiro do Inter, por conta própria, ele e uns amigos, um deles é até assessor do Inter, amigos próximos ali, fazendo uma ação, recolhendo doações pra levar aqui pro Zona Sul de Porto Alegre. O goleiro Sérgio Rocher também foi em uma igreja aqui na Zona Sul de Porto Alegre, cozinhou comida pro pessoal, ajudou a servir, ajudou a preparar. O Diego Costa, atacante do Grêmio, ele mora numa região fora de Porto Alegre, na região metropolitana, em Eldorado, ele ajudou pessoas lá, também foi nas ilhas e perguntou como ele poderia ajudar as pessoas que não conseguiram ser retiradas ontem ou não quiseram, porque a prefeitura enfrenta esse problema da resistência das pessoas pra sair, muitas que não acreditam que o volume da água vai crescer tanto. O Diego Costa foi lá com jet ski, com jipe, conseguiu tirar o pessoal, então assim, tem uma onda de solidariedade muito grande também. Falando dos times, o CT do Grêmio tá completamente inundado, o Grêmio vai treinar no centro, no estádio da PUC, aqui em Porto Alegre, da faculdade, e o Inter não treinou nesta sexta-feira porque o CT tava completamente inundado também, o Inter perdeu documentos, perdeu equipamentos, o CT foi inundado, deu folga pros jogadores, até porque muitos jogadores moram em regiões à beira do rio, é claro, em condomínio de luxo, mas à beira do rio. Folga nessa quinta-feira e volta sexta-feira aqui pra treinar no beira rio, que por enquanto, e a gente espera que não seja atingido pela água. Tá certo, obrigado, Mauro.